Eu sou os olhos Dessa cidade Eu sou os olhos Dessa cidade Eu tenho o curso Das avenidas Eu tenho o curso Das avenidas Eu sou o tempo Eu sou o tempo Ai, 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 ai Eu sou o tempo Eu vivo cinza Eu sinto o vento E traz lembranças De coisas que eu não quero lembrar Firmar Iniciar É o meu coração Pedindo pra voltar Ah, 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 ah Eu vejo tudo Da minha janela Eu penso nela Eu vejo tudo Da minha janela Eu penso nela Eu vejo tudo Da minha janela Eu penso nela Eu vejo tudo Da minha janela Eu vejo tudo 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 E o mar, e o mar E o mar, e o mar, e o mar E o mar, e o mar Capidão, é o meu coração Pedindo pra voltar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto